Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O Banco Central vai promover um mutirão de renegociação de dívidas bancárias antes do Natal e Ano Novo. Segundo o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, a ideia é ligar o novo contrato à educação financeira. Ou seja, quem quiser acertar as contas do cartão de crédito ou cheque especial para começar o ano com o nome limpo, deve fazer um curso sobre orçamento doméstico. 70 militares vão desembarcar amanhã em Roraima. Eles vão se unir à Força-Tarefa da Operação Acolhida. Do Rio de Janeiro, a repórter Priscila Terezo tem os detalhes. Os homens do Exército embarcam nesta sexta-feira para atuar em Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Segundo o Comando Militar do Leste, os integrantes passaram por duas semanas de treinamento e vão prestar ajuda humanitária aos refugiados do país vizinho por cerca de quatro meses. Segundo o chefe do Estado-Maior dessa fase da operação, o coronel Carlos Sinelli, a missão inclui não só o ordenamento da fronteira e o abrigamento e a interiorização, mas diversas outras funções, como a emissão de documentos e ajuda em relação às oportunidades de emprego para os venezuelanos. A operação acolhida acontece desde março do ano passado e, até hoje, já foram acolhidos mais de 14 mil refugiados em abrigos. Só na capital de Roraima foram instalados 11 abrigos com capacidade para 6 mil pessoas. Também fazem parte da Força-Tarefa os militares da Marinha e Aeronáutica, órgãos federais coordenados pelo Ministério da Defesa e integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Governo Agora. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou hoje na Câmara dos Deputados de um seminário internacional sobre a política externa brasileira. O ministro fez um balanço dos principais avanços na área, como o acordo entre Mercosul e União Europeia, as negociações para o ingresso do Brasil na OCDE e investimentos da China e de países árabes. O ministro reforçou que a política externa tem que estar de acordo com os anseios da população brasileira. O grande desafio que nós temos é que existe todo um peso acumulado, um peso de décadas, de algumas coisas boas, mas de uma mentalidade que se desvinculava do povo brasileiro e que nós estamos tentando reverter. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. E nos vemos aí na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto